Galera Ah pega, tá difícil o cachorro Então galera, esse aqui é o canal Gustavo, sou do Grau né Eu mudei agora Então Salve aí Vou começar um vídeo que eu já tava gravando Tô com o Pedro Tô com o Caio Tô com o Igor de novo Veste cara sempre tá comigo E tô com o Guilhera Eu também não vou pra não Então galera Bora Dar um rolê aí né Um rolê Bora Deixa o seu joinha Deixa o seu gostei, deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Com a avó, com a mãe, com o pai É Dá like por mim, não por Gustavo Fala aí ó de like Porque o Igor tá participando do canal Não dá Mas bora galera Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho de notificações Que o Grau merece Se inscreve no treze É Grau e corte Treze da Oeste É Grau e corte Família do Grau Bora Bora Ai no giro, o louco, só para dar pipoco Vai chamar no grau, tirar de giro. Na frente dos outros Se não gostar, pode chamar via cura E nós é treinado, quero ver quem me segura olhando pra nós, perguntando, o quebrão, olha o quebrão, olha o quebrão, arrumei o freio, olha o quebrão, arratorado, passou ali o nosso suspensão né Igor, é nóis Igor, saindo o carnaval, bora, 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 bora. Último vídeo causando cacalói Botei com sinal sem que nada, sabe? É se ferrar aqui Vou dar um zero Quase! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Vai lá! Eu sei! Vai lá! Vai lá! Eu só vou te ver A gente vai lá! Olha como ele mostrou Beleza! Fica esse marco Eu faço esse marco Eu posso ver que vai ele curar Ai o bicho é fera aí, vê! Ralada Mas se eu caí, não deu certo, cara Olha lá, ó Grau de lombada, ó O rolezinho do sem limite é tipo como Tá fora do normal Hashtag vral Tá fora do normal Hashtag vral Nós mesmo que tumultua nas ruas da capital Os moleque é embaçado, várias botocas do mal Tá fora do normal Hashtag vral Tá fora do normal Tá louco Aí, mãe, gente Número um do Grau de Bike Ah, moleque É, nós não zera, hein Fala, manda zera aí Quase Você é louco, agora mandou, hein Agora vai mandar zera Agora os moleque Agora é nós Vou cortar na embreagem, ó Nós dois ao mesmo tempo, bora Na hora que eu falar, um, dois, três e já Os meninos de chava Transa o pincel Ah, deu merda, velho Sempre tem que dar merda Você é louco, filho Nada Será que o moleque manja? Você é louco Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Você é louco Agora falta nós, né, família Cadê o fogo, filho? Olha lá Olha lá Agora eu caguei Dá um zerinho com a mão aqui, é fácil Olha aqui, ó Aí assim Dá um zerinho com a mão aqui